Saudações a todos, diretamente da cidade símbolo do Paraná, começa mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai vir no modo mais insano, mais maneiro, mais aleatório desse jogo PES 2020. Vamos então para a partida aleatória. Funciona o seguinte, primeiramente a gente escolhe um time para nos representar, com um escudo, com um uniforme e tudo mais. Beleza, agora que o jogo carregou, eu vou, sei lá, por exemplo, escolher o Paraná Clube contra o São Paulo. Por quê? Porque a gente vai fazer uma seleção aqui do estado do Paraná contra o estado de São Paulo. Como que a gente faz? A gente vem aqui escolher um time, estou com o Paraná, né? Então a gente escolhe aqui o Atlético Paranaense, daí vamos aqui para a Série B, escolhe o Curitiba. E daí a gente vem aqui, tem o Londrina. Vamos ver, Atlético Paranaense, Curitiba, Londrina e a gente fecha com o Paraná Clube, então, né? Vamos deixar o operário de fora desta vez. Beleza, contra a seleção do estado de São Paulo. Quem que aparece aqui primeiro? Corinthians. Palmeiras. Nossa, tem que ficar voltando tudo, né? A todo momento. Devia ter um... Uma inteligência artificial mais legal aqui. Então a gente vai escolher o São Paulo mesmo, para fechar. Beleza. Rodada de trocas, como que funciona? É... Eu escolhi aqueles quatro times ali, para ser a seleção do Paraná e os quatro da seleção de São Paulo. É... O vulgo vai me dar jogadores aleatórios desses quatro clubes. E essa rodada de trocas a gente pode trocar, um vulgador. E eu vou colocar duas rodadas de trocas aqui. Olha lá, o time vai aparecendo aqui aleatoriamente, né? Tem mais aqui o Pimentinha, Caio Monteiro, o Talisson Kleber. Ali em São Paulo tem o Tietê, o Cueva, o Vitor Bueno. E sempre os três melhores jogadores aparecem numa animação especial. O que vai ser? O Marco Ruben, Luti Gonzalo e o Marcelo Cilino. Legal, muito bom. Agora a seleção de São Paulo. Vai ser o Fagner, o Dudu e o Juanfran. Pois é, é o triste ali que os dois melhores do time são laterais direitos, né? Beleza, o que a gente faz aqui? Alvo de troca. Primeiro eu escolho um jogador do time deles que eu quero. Vamos ver o meu time primeiro. Tem o Cilino, o Camacho, o Rafinha... Quem tem lateral direito aqui? Tem o Vuninho e o Madison. Mas tá, eu vou escolher o Fagner mesmo. Lateral direito. Beleza, agora é um jogador que a gente quer proteger. Eu vou proteger o Marco Ruben. Agora é um jogador desnecessário. Vou colocar aqui o Thaleson Kevin. Beleza, são jogadores confirmados. Beleza. Eu escolhi o Fagner e o São Paulo escolhi o Marco Ruben. Eu protegi o Marco Ruben. Entendeu? Eu protegi o Marco Ruben. Então, o jogador desnecessário que é o Thaleson Kevin é trocado aqui no Fagner. Então eu saí ganhando nessa. Agora, outro álbum de troca. Eu vou escolher o... Dudu, mas quem que é o meu goleiro? Mateus, 73. É, tá. Eu escolhi o Dudu mesmo. E eu vou proteger o Marco Ruben. De novo. O jogador desnecessário. Pode ser o Mateus Anjos aqui. Vamos ver. Vogadores confirmados. Eles quiseram o Marco Ruben. De novo. De novo. Eu fui lá e protegi o Marco Ruben. Então quer dizer que o jogador desnecessário que eu escolhi o Mateus Anjos foi trocado pelo Dudu. Ou seja, eu saí ganhando nos dois aqui. Isso aqui é muito interessante de jogar online ou jogar com os amigos e tal. E é bem massa assim você ver o seu amigo ser ferrado ali na troca. Eu vou escolher os dois segundos uniformes que eu acho maneiro. Esse uniforme do Paraná é tudo branco com aquele negócio prata ali. Eu achei massa. Vamos lá. Matheus, tem o Márcio Azevedo aqui, Pedro Henrique, Robson Bambu e o Fagner. Tem o Camacho, Dudu, Rafinha, Baraimão Romero, Marco Ruben e Marcelo Cirino. Vamos ver. Eu vou colocar o Lúcio aqui. É, Júlio Zola, Juninho, Madson, Pirambu. Eu vou trocar um pouco a posição aqui para o Dudu jogar melhor. Não, vai o Romero melhor que isso, né? 73. Pois é, pois é, pois é, pois é. Ligação, ligação. Ih, e agora? Tá, acho que fica bom assim. Camacho aqui, Dudu. É... Aí o Romero talvez para cá. Pode ser aqui. O Lúcio fica aqui. E aqui pode ser o Rafinha mesmo. Beleza. Então a gente vem aqui para proteger. Marcação, Robson Mabu no William. Pedro Henrique pode ser no Veríssimo. E o Camacho no Rojas. Vamos ver como é que fica esse time da seleção de São Paulo? Ficou o Walter, o Jorge, Gil, Luan, Juan, Fran, Tietê, Felipe Melo, Cueva, Rojas, Lucas Veríssimo e William. A reserva ali tem o Alisson, o Ramiro, o Lucas Lino, a Vitor Bueno, Everton, Borja, Uribe, Jean, Antônio Carlos. Não, legal. Acho que as duas seleções ficaram bem interessantes, né? Mas a seleção do estado do Paraná ficou muito mais que um cara de Atlético Paranaense, né? Basicamente o time inteiro ficou do Atlético Paranaense e um ou outro jogador do Coritiba. E menos ainda do Paraná e quase nenhum do Londrina, né? Pois bem, vamos lá. Vou cortar a abertura aqui. Vamos começar o jogo. Comece. Comece o jogo aqui. Ih, o que está acontecendo? Ah, agora sim. Jogada ali com o Fagner. O Fagner vai tocar ali para trás. Chutou e... O Romero erra. Pois é, pois é. A posição ali com o Walter. Ficou bem interessante esse modo, hein? Bem interessante. Mas você não deve fazer em outros vídeos aí, tipo a seleção do Rio de Janeiro contra a seleção Santa Catarina. Daí fazer uma seleção aleatória de Goiás, de Minas Gerais, da Bahia. Eu acho que isso é massa aí. Vamos lá. Dudu. Vai para o Ruben. Isso. Deu uma travadinha no jogo aqui. Está bem me atrapalhando um pouquinho. Vamos lá. Chega ali em cima para o Vafran. Lucas. Venuto. Melo. Hum. Não é que o Ruben rouba a bola do Felipe Melo. Vamos, Ruben. Vamos, Ruben. Vamos, toca, toca. Olha o Lúcio Gonzalez. Bum. Banatrave. É, tabelinha atleticando ali, hein? Vai para o Ruben e com o Lúcio. Pois é. Eu sei que eu já reclamei em outros vídeos aí, mas... O tempo de resposta do meu joystick não está me ajudando. Eu ia chutar com tudo ali com o Michael Ruben. Não chutou. Daí eu ouvi ali o Lúcio. E abriu ali, né? Vai lá. Escanteio para o São Paulo. Jorge vai cobrar. Jorge ali que é um dos maiores laterais aí desse campeonato brasileiro, né? Estou muito bem, né? O Santos, né? Se eu não me engano, ele era do Mônaco e chegou ali no... Fogado do São Paulo. O Ewa vai pegar ali atrás. Juanfran. Aí o Márcio Azevedo. Nossa, que jogada engraçada. Lúcio. Rafinha. Brian Romero para o Marco Ruben. Ia para a futa de primeira. Cara, eu não acreditava que ele ia pegar ali. Eu pensei que o zagueiro ia tirar com tudo. Olha só. O Ruben se posicionou muito bem ali. No meio de dois zagueiros, continua a conseguir chutar ainda. Vamos lá. Reposição de bola com o Walter. Ruben, Juan, Titi. Nossa. Isso aí. Vamos parar lá. Vamos parar lá. Foi muito forte. Muito, muito forte. Destruí a jogada aqui. Sorte que eles também não foram lá muito bem. Vamos lá. Lúcio Gonzalez com o Rafinha. Nossa, mas caramba. Não era para ser assim. Não pode, né, meu irmão? Vamos lá. Com a Fran. Lucas Vinuto. De onde que vai ser o Lucas Vinuto? Eu não conheço esse jogador. Será que é uma dessas jovens promessas? Falei. Lúcio. Lúcio. Vamos lá, Lúcio. Vamos quebrar todo mundo. Lúcio ali. Vala, Dudu. Passe para frente. A posição é boa. Tristeza, tristeza, tristeza. E chute do Walter, hein? Vamos lá. Ah, muito forte de novo. Nossa. Walter? Não, não foi fato. O que é isso? A Robson Bambu. Olha lá. Brian Romero. Nossa. Que gol que o Brian Romero perdeu. E eu não quero ver esse replay horrível. Nossa, Romero. Caramba, né? Não é assim que se faz. Caramba. Vamos lá, Titi. Porra, já perdi muito gol aqui. Não, 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 não. Eu ia na bola, bem na hora. O cara saiu. Que bom que não tem o amarelo, nada. Aí a estatística do Lucas Venuto. Fale bem. O São Paulo vai lá. Defende o... Esqueci o nome do goleiro aqui. Vamos lá. A bola vem vindo. Lá, Titi. Perde a bola pro Lúcio. Vamos lá. Vamos lá, seleção do Paraná. Vamos correr. Nossa, adiantei muito a bola. Hum, adiantei demais aqui. Eu fui na confiança que eu ia conseguir. Nossa, que descuido, hein? Lucas Venuto. Nossa. Bebezinho ali. Vamos lá, Cueva. A torcida do São Paulo não sente saudade. É, agora... A marcação tá complicada ainda. Lucas Venuto. Cueva de novo. Nossa. Cueva de novo. Baixo de novo. Baixo. Baixo de novo. Pucho. Pagner. Ah, não. Calma de Deus. Mas eu joguei muito mal. Eu não consigo driblar com esse joystick. Esse joystick da Fighter aqui. Ele é muito estranho. Eu não consigo usar os direcionais lá do direito. Eu não consigo driblar igual no Playstation. Caramba. Ai, ai, ai. Vamos lá. O Ruben pega ali. O Sirino não tava nesse jogo? Não tava na reserva? Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Vamos lá. Vai para o Romero. Vai com o Ruben. Chegou na área. Chutou o goleiro. Defendo. Você vai com o Ruben que não tá nada parecido. Vamos lá. Camacho. Chegada lá. Lute. Gonzalez toca. Márcio Azevedo. Nossa, Azevedo. A melhor hora que eu fui tocar o zagueiro. Olha lá. Não. Nossa. O Márcio Azevedo vai tocar ali. Nossa. A Finha vai tocar. Olha, sobrou a bomba. Nossa. Caramba, caramba. Complicado, hein. Não dá pra perder esse gol, não. É, meus amigos. Ficou complicadinho o negócio aqui. Ah, 57 minutos. Hum, isso aí Azevedo. Troca ali pro... O Júlio Matheus. Gil. 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 Jorge. Horras. Chegou junto. Desarmou o adversário. Camacho. Ah, não. Porra, Camacho. Não dá, né. Daqui a pouco vou fazer minha primeira substituição, né. Porque... Alguma coisa não estamos acertando aqui. Chegou bem. Recuperou a bola. Nossa, claro que esse time não tem... Não, só pra frente. Não. Caramba, cara. Como que eu fiz isso? Eu toquei pro goleiro, é verdade. Mas... Cara, ele deu um chute pro gol. Ah, não. Que coisa feia, cara. Que coisa feia. Como assim, mano? Nossa. Vamos lá. Vamos substituir. Marco Rubio tá super cansado aqui. Só que eu vou colocar o goleiro Romeiro. Fazer o que, né. Vou colocar o Marco Rubio pelo Cinho. Tá. Vamos mudar essa formação agora. Tá, vamos ver o que dá pra fazer. Não! Serino aqui. Como que os caras fazem lá aqui? Tipo, eles... Pegam o fogo... Ah, desse jeito. Nossa, aqui. Desse jeito, o que é que a gente faz pra fazer? Desse jeito. Como assim? Nossa, caramba. Tá, vamos criar nossa formação então. Então, o Dudu fica aqui. Ok. Daí o loot aqui com o Tamacho. Ok. Agora é o Romero. Marcelo Cirino. Por que que o Cirino não se arruma? Ah, não. Ele tá arrumado assim. Eu que... Confundi. Não, beleza. Vai ser essa substituição. Então, olha lá. Entra o Cirino no lugar do Marco Rubio. Ah, era só isso? Sério? Não, pois é. Por que o Cirino... Nossa, por que isso? O Cirino não era 73 lá? Será que é? Ai, 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 ai. Tá, vai, 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 vai. Vamos virar esse jogo. E nervoso com a jogabilidade, com o Vestick. Tá certo. Eu não sou pro player. Não adianta. Eu não sou um cara bonzão de pés, profissional, mas... Cara, tem certas coisas que... Passam do aceitável. Chegou ali pro Marcelo Cirino que chutei gol! Nossa, Marcelo Cirino. No primeiro toque de bola, aí, o cara fez um golaço. Chegou aço. Nossa, olha isso. Porra. E que toque ali do Brian Romero, não? Caramba, é isso aí, Cirino. Vamos virar o jogo, porque... Nossa. Vou deveria ver um gol feio ali. Olha a nossa sobra. Não posso ficar errando desse jeito. Nossa, o Paulo vai... Vem pra tá aqui. Nossa. Nossa. Caramba, ele deu certo. Nossa. Ah, mas foi muito. Muito fácil. Nossa. Nossa. Caramba, alguém fazer uma foto no Felipe Mello? Dá um prêmio pra esse cara. Ah não, o Felipe Mello fez falta em mim? Caramba. Nossa. Ah, então tá normal. Vamos lá. Wagner. Toca pra trás. Toca de novo. Pra cima, pra cima. Nossa. Rapinha. A medida de punha. Recebeu o passo. Ah. Eu toquei pra trás no momento que eu peguei a bola, cara. Como isso? Não, eu sou ruim. É verdade, mas... Se o controle não me ajudar também, além da minha ruindade... Pô... Aí tem que ficar muito banho na sobra, hein? Eu não vou acabar esse jogo com... Com dois gols zoados, hein? Ah não. O do Michael Rubin, o do Sirino, foi balaço. Foi balaço, assim. Vamos lá. Paulo. Porra. Fazer o quê? Agora eu fiz a falta em cima do Filipe Real. Nossa. Que faltinha sem vergonha. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam... Nossa. Todo mundo é ruim aqui, meu. Mais substituição, né? Acho que alguém tá cansado. Acho que vou tirar o loot, porque já tá cansado. Colocasse Everton Filipe. Por enquanto é isso, por enquanto é isso. Vamos lá. Olha lá. Sao Paulo vem jogando com o Vinuto. Hummm. Quase um golaço. Quase um golaço do William Bigaldinho. Bom. Nossa. É o Felipe, entrando no horário do... Tio. Nossa. Meu Deus. Só que esses times aqui não tem transamento, né? Ficam criados assim, mas... Nossa. Nossa. São Paulo vem com um gol. Caramba. Fala, Matheus. William Bigode. Pega ali o Matheus. Putão. Nossa. Dá certo. Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Não deu pra roubar a bola ali. Em 5 minutos eu quero fazer mais um gol. Ai, ai, ai. Mais uma falta ali no Matrão. É, o jogo tá perfeitinho. Pelo menos. Nossa. Nossa. Meu Deus. Que falta? De onde? Quem viu? Nossa. Que grifo esquisito. Meu Deus. Meu Deus. O que precisa falta? Lucas Lima vai cobrar. Nossa. Na trave. Caramba. Vamos. Vamos, rapaziada. Nossa. Caramba. Caramba. Muita faltinha. Vamos, 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 vamos. Eu tô partindo o L1 aqui pra trocar os jogadores. Os caras não trocam. Tentou o passe. Nossa. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Nossa. Meu Deus. O goleiro saiu. Por quê? Mandou a bola pra frente. Vamos lá. Ah, sério mesmo? É. Eu tinha que dar, né? Que me senti atrasamento, mas por isso é melhor, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Paraná e São Paulo 1 a 1. E as próximas vezes a gente faz outros jogos aleatórios aí. Valeu. Sucesso!